E é indescritível e eu desejo o mesmo pra cada um de vocês e vai dar certo, gente. Sério. Então, mês pro Enem, meu Deus, você já tá preparado? Se você quer conquistar a sua tão sonhada aprovação pelo Enem desse ano, a gente preparou uma mega surpresa pra você. O Prepara Enem, em parceria com o Jornal O Popular, traz pra você o projeto Aprovação Enem 2017. A partir do dia 2 de outubro, acompanhe diariamente aulas incríveis que vão te entregar os melhores conteúdos pra essa prova. E aos domingos, o super caderno Guia Prepara Enem no Jornal Popular, te trazendo os melhores temas que vão cair nessa prova. Pra assistir essa super aula de professores especialistas em Enem, é só acompanhar nossas redes sociais do Jornal Popular e do Prepara Enem. Todos os dias, 8 horas da noite, um vídeo novo pra você. E agora é só marcar seus amigos aqui nos comentários pra participar junto com você. Te vejo lá, um forte abraço, vamos!